Olá amigos, hoje eu estou aqui para te ensinar uma simpatia para você que quer fazer com que a pessoa, o homem que você gosta tenha tesão só por você serve para mulheres e serve para gays também você vai pegar uma banana que esteja madura, porém não estragada vai pegar cravos da índia que eu tenho aqui vou fazer bem rapidinho porque é bem simples isso é um cravo da índia você vai cravar na banana ainda com casca sete cravos da índia mentalizando e pedindo na corrente cigana para que esse homem tenha tesão apenas por você serve para gays, serve para mulheres sete cravos sete é o número da espiritualidade e a banana vai representar aqui o órgão sexual da pessoa pega um pedaço de papel e escreva o que você quer que aconteça que ele tenha, que tal pessoa tenha tesão só por mim escreva e depois você escreve o nome dele embaixo do que você escreveu logo abaixo escreveu e abaixa o nome dele em cima do nome dele, por cima, você escreve o seu pega e abre a banana desse jeito não inteira, só uma parte pega e mel do jeitinho que eu tenho aqui e jogue por cima desse jeito na sequência você vai acender uma vela preta a seu Zé Pilintra ao nosso padrinho Zé Pilintra e vai pedir para que seu Zé Pilintra corragire traga essa pessoa se estiver distante traga para você se a pessoa está com você que continue mas que só tenha tesão por ti talvez hoje você saiba que a pessoa está com alguém mas você quer cortar a tesão dele com a outra pessoa faça isso depois que a bela preta terminar de queimar você leva só a banana e coloca aos pés de uma árvore o papelzinho joga no lixo o carro lave e pode utilizar normalmente essa simpatia não tem dia e nem horário para ser feito é o dia da sua necessidade o que sobrou do mel você pode guardar e se quiser utilizar uma outra simpatia assim você também pode fazer o importante é que enquanto a bela estiver queimando você tenha a mentalização nele no tesão só contigo e se a pessoa está distante que volte a te procurar faça logo depois que a bela terminou de queimar antes de levar até o local onde você vai colocar a banana você faça um pai nosso e uma ave maria ao seu anjo da guarda e ao anjo da guarda da pessoa eu sou o pai Francisco Borges e estou aqui os meus telefones estão aqui embaixo se você precisar de mim é só entrar em contato boa sorte para você importe é só entrar naLa a daatti A CIDADE NO BRASIL